A gente está vendo os jogadores se cumprimentando, por sinal, eles já estão na expectativa da entrada em campo. Vem para o gramado, para você curtir em todo o Brasil. O estádio tem capacidade para 30, bate para o gol! Aos 27 minutos do primeiro tempo pelo jogador, camisa 32. E só não entrou de bola e tudo porque... Dois minutos de acréscimo. Deve a escrever mais. O público presente na partida de hoje, 70 mil e 349 espectadores. A jogada mais de uma vez. Por um indicado, dois minutos de acréscimo. Tchau! Obrigado.